E continuando a viajar na Índia, o país mais religioso e místico deste planeta. Capital New Delhi, são 1,2 milhões de habitantes. E veja aí o incrível estado de Rajasthan. Jaipur é a capital do estado, fundado em 1727. Conhecida como a cidade rosa, por causa das pedras de cor rosa usado nas construções. E é conhecido como o estado mais colorido da Índia. E por quê? Por ser um grande deserto, as pessoas trazem o colorido para suas vidas e o cotidiano através das roupas. Veja nas fotos o colorido. Até 1959, o estado do Rajasthan era um reinado. Aliás, na Índia já houveram 565 reinados. Os reis tinham títulos como Raja, Maharaja, Marajá. As cidades normalmente eram muradas. E a competição entre os reinados era pelo número de esposas, número de camelos, número de soldados. E ali no centro de Jaipur está a fachada de um prédio com 953 pequenas janelas. É um palácio construído em 1799. O Hava Mahal, símbolo da cidade. E alguns quilômetros dali está o Amber Palace. Veja ali as fotos que tirei do palácio e as pombas voando. E ao mesmo tempo, é um forte, é a atração turística principal de Jaipur. E ali no palácio os elefantes, eles enfeitados, pintados, coloridos, levam os turistas para cima e para baixo. E calmamente até o palácio que fica numa colina. Os animais são devidamente cuidados contra os abusos. Veja aí rostos diferentes, comidas expostas também de forma diferente. O mercado de flores chama a atenção pela quantidade. Mulheres com vestimentas muito coloridas fazendo compras ali. E também, veja ali, uma banca com aparelhos e ferramentas dentárias para procedimentos ali no próprio local, na rua. E o camelo puxando a carroça com mercadorias no centro da cidade. E o domador de cobras fazendo suas exibições através da hipnotização. E os vasos ali, tão coloridos quanto a pintura. E o corte de carnes ali na calçada das ruas. Os cereais, sementes sendo vendidos a granela. E um cliente sendo barbeado ali mesmo na rua. E o oposto também existe. Um shopping center moderno, com ar-condicionado, com marcas famosas, com fast food. Ali, próximo da informalidade do comércio e do cotidiano. E além das vacas, que são comuns na Índia, livres por todos os lados, também porcos. Tem a liberdade garantida. Veja aí na foto. Veja a carroça ambulante preparando as pipocas. Ali com o fogo de carvão. Isto é a incrível Índia. Porque aqui tudo é surreal. Parece improvável de acreditar, mas tudo é verdade e incrível. A Índia é fascinante e mostra uma outra face desse planeta tão diverso. Aqui o caos organizado e a simplicidade. E ao mesmo tempo sofisticado e tecnológico andam juntos. Isto é a incrível Índia. Por quê? Porque é tudo uma questão de atitude e porque viajar é preciso. Na próxima semana, neste mesmo canal, neste mesmo horário, mais um Pelo Mundo. Agora, vinte e seta.